Eu comecei a brincar com o lixo porque o estúdio, o espaço onde eu pintava, ia sempre acumulando lixo. E eu comecei a colar o lixo nas telas, a ver qual era o efeito que dava. E gostei, comecei a pintar por cima dessas colagens que fiz e percebi que tinha potencial para utilizar outras coisas e puxar mais volume e começar a construir mesmas formas só com o lixo, cada vez com menos pintura e mais como escultura, como assemblage. Quase tudo em nosso redor pode ser lixo. Nós somos fruto de uma sociedade extremamente consumista e em que é que deriva esse consumismo exagerado? Muita produção de lixo. Mas um carro, por exemplo, as pessoas compram um carro hoje e se calhar daqui a 10 anos já estão a dar o carro à troca e esse fruto do consumismo que foi a compra do carro transformou-se em lixo. E tal como tudo o que a gente come vem embrulhado em plásticos e há imenso desperdício. Inspira-me o mundo em que vivemos, os disparatos que as pessoas fazem, o mundo em si, a realidade. Eu venho do mundo do grafite, que não tem nada a ver com isto, mas que provavelmente me abriu os horizontes. Já houve várias dificuldades. Por exemplo, há paredes onde é mais difícil conseguir prender as coisas, há coisas que são mais difíceis de agarrar umas às outras. Porque como nós trabalhamos com muitos materiais diferentes, não há uma cola especial que dê para colar tudo. Nós temos que aprofusar umas coisas, prender outras com arames, com várias coisas. Vamos inventando. O facto das coisas serem feitas à margem da lei dá-nos muito mais liberdade de expressão. Se eu não estiver dependente de uma câmara ou de uma autarquia qualquer para pintar uma parede, eu vou fazer aquilo que quero. E vou exprimir exatamente aquilo que eu sinto. Agora, se eu tiver uma autorização ou estiver dependente de terceiros, seja uma empresa, seja o que for, eu vou estar sempre dependente da opinião deles. Tenho que fazer mais assim e menos assado. Acho que nós ainda estamos um bocadinho atrasados em relação a milhões de coisas. Muitos artistas portugueses têm mais reconhecimento no estrangeiro do que cá. Os meus planos para o futuro são continuar a fazer isto e experimentar outros tipos de trabalho deste género, mas quero explorar coisas diferentes.